Música 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 Mas eles são pequenos e precisamos abrir mais de gas e mudar o veículo. E por que o final de volta já é quadrado? Eu não soube, então se o que é, então o problema é normal. Não, eu acho que é tudo, porque... Não, ele é absolutamente não preparado. Então, ele é o que você pode comprar. É Dakar, sim? É Dakar 450. Então, digamos assim, ele é muito difícil, mas ele é muito legal. Então, você gostou de todo o mestre-class? Obrigado! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos! Vamos proibirmos!